Fala aí galera, tudo bem? A gente veio aqui agora para a segunda semana nossa do PET4 A gente vai falar com vocês sobre o arraiar Sobre quadrilha Vocês sabiam que a quadrilha é considerada uma dança de salão? Então assim, dentro do texto, falando de onde vem a festa junina Aí eles vão explicar para vocês que é uma festa para cultivar a plantação Então o texto está explicando tudo, bem bacana o texto Aí tem o autor que está criticando Porque pela forma como é vista o produtor rural Até está aqui um jeca tatu Então assim, pelas vestes, pela forma E ele está fazendo uma crítica bacana Achei legal o que ele estava falando no texto Então vocês vão ler, vão responder Na terceira atividade, vocês vão ver que está lá Como podemos perceber, muitas danças típicas são associadas às tradições religiosas E por isso são vivenciadas ou não em determinados contextos familiares Comunitários e sociais, independente de suas crenças e vivências Em relação às tradições juninas Vamos buscar uma forma de vivenciar a quadrilha Ainda que seja necessário reinventar seus sentidos e seus movimentos Então vamos lá Sua tarefa agora é organizar um ritual de celebração dos recursos do solo E do reino vegetal na produção de alimentos Para isso você deverá elaborar e criar um prato típico para essa celebração É igual assim, na Fé de Unida você sabe que tem vários pratos Tem o pé de moleque, tem a pamonha, tem o bolo de milho Tem vários derivados do milho, a pipoca, o quentão Tudo isso faz parte da festa junina Vocês vão criar uma vestimenta típica para essa celebração de vocês A festa junina tem a dela Escolher criar uma sequência de movimentos para serem realizados em dupla Nessa celebração Lembre-se de respeitar as orientações de isolamento e sensamento social Escolher um ritmo musical para elaborar a sequência de movimentos criados E agora convidar as pessoas com quem você tem convívio neste tempo de pandemia Para vivenciar a celebração Não esqueça dos registros nesse momento importante Então sim, fora as atividades de vocês Eu achei legal nessa elaboração Eu tenho uma reflexão para vocês fazerem aqui Então é bem fácil, bem tranquilo Se vocês precisarem, tem as referências aqui Da onde foi tirado Da onde buscou Para ter essas informações, as referências bibliográficas Então é bem tranquilo Tá bom gente? Então é isso aí Um abraço para vocês Boa semana Não esquece de mandar para o professor As fotos dos pets respondidos Para a gente estar colocando na planilha Tá bom? Tudo de bom